Kathleen, o que você acha desse negócio de sair de acompanhante? Você já teve vontade de sair com uma acompanhante de repente? Olha, eu... Não sei se você é bissexual, se você é hétero... Não, eu sou hétero, né? Já eu sinto vontade de dar uns beijos em umas mulheres, às vezes, mas é só vontade, eu não consigo. Mas se a vontade existe, então? A vontade existe, eu acho que em toda... Na verdade, eu acho que em todo ser humano, eu não acredito que homem nasceu pra ser casado só com homem, né? Eu acredito que o ser humano é ser humano, é que nem um animal, né? É uma coisa que... Não adianta. A sexualidade tá ali pra ser explorada, né? É, eu acho isso. Então, quantos anos você tem? Eu tenho 25 anos. Quem sabe numa festa, né? Quando, assim, se você bebesse um pouquinho a mais, você acha que a coragem viria? Ou nem assim? É que, na verdade, eu acho... Ai, eu não sei. Eu tenho muito receio, assim, ainda, sabe? Eu já até... Não vou dizer que eu nunca beijei meninas, mas eu já beijei, assim, de beijinho. É, mas algo mais forte, assim, eu não consigo. Eu acho que aquela outra parte... A outra parte eu acho que é mais complicada pra mim, assim, sabe? Até mesmo, assim, eu não consigo me imaginar eu fazendo algo, assim, numa outra mulher, sabe? Até às vezes, quando eu tô... Olha, eu falando essas coisas... Mas quando eu tô transando, assim... Posso falar transando? Claro, pode falar tudo aqui. Que palavrão você pode falar? Pode... Quando eu tô transando, eu até às vezes imagino, sabe? Se eu tô mantendo... Na hora do ato mesmo, assim, eu até imagino. Tem umas imaginações muito loucas, assim, na minha cabeça. Mas eu não... Acho que eu não consigo ainda. Por enquanto fica só na imaginação, então. É, por enquanto... É que eu gosto bastante de homens, assim... É o meu foco. Seu negócio é rola, então, é isso? É, o negócio é... O negócio é... É rola. É pau. As mulheres nesse momento ficam tristes, mas os homens, né? Ficam felizes, assim... Não, mas mulheres... Com o tempo... Eu tenho 25 anos ainda, né? De repente, daqui a um tempo, eu abro a minha mente, né? E as coisas começam a fluir melhor, assim. Ah, mas acho que não é questão de abrir mente. Tem pessoas que não gostam e tudo bem, né? Tem mulheres que... Mas é isso que é engraçado. Porque eu... Vamos suportar? Não é questão... Eu não posso dizer que eu não goste. Porque eu tenho esse pensamento quando eu mantenho a... Tô fazendo sexo, ou seja, assim... Eu sou uma pessoa que eu sou muito imaginária, assim. Então, eu vou muito longe. Se eu tô transando, eu não fico só naquele momento. Minha cabeça vai em outros lugares, assim, que... Às vezes eu tenho... E, volta que tá aqui! Mas você sabe que tem muitas mulheres que são héteros, só gostam de transar com homens, só tiveram experiência com homens, mas elas gostam de, por exemplo, ver filmes lésbicos. Isso, eu gosto. Elas se sentem estimuladas. É, até... Eu gosto de assistir filme pornô. Como que gosta? Ó! É, tipo, se eu... Vamos supor, pra mim... Né? Fazer alguma coisinha pra mim, assim. DJ. Tocar um DJ ali básico, né? Ai, eu gosto de assistir mulheres, assim. Eu acho que é uma coisa que... Eu não sei se eu acho... A beleza feminina, assim, dá um... Não sei. E é mulheres mesmo, que eu gosto de... Corpo de mulher. Mas a sensualidade, assim, sabe? Essa é a parte que eu acho... É, mulher é um bicho muito bonito, né? É, nós somos maravilhosas. Eu acho que é um bicho muito bonito. Obrigado.